Música Oi pessoal, tudo bem? Vamos jogar? Vamos jogar, tudo bem com você Bia? Tudo bem! Estamos aqui pra jogar! Jogo da memória do Teatro de Cris! Olha que legal, tá bem atrás da gente, olha que legal! Super legal! Muito show, gostei viu? Tá muito legal esse jogo né Bia? Muito show! Então vamos fazer o seguinte? Pouca conversa e muito jogo? Vamos jogar! Sabe o que eu aprendi? O que? Tudo que a gente fizer a gente tem que fazer assim bem legal né? Muito legal! Ah é o jogo da memória! É! Memory! Memory! E o link tá na descrição pra você jogar também! É! É de graça né? Sim! Legal! Vamos jogar então? Vamos! Sem conversa? Sem conversa! Vamos jogar, eu vou ganhar! Eu também, eu vou ganhar! Duvido, duvido! No final do jogo a gente conversa! Ok! Tá bom, vamos jogar! Rodou! Bom, vai ser assim! Uma vez eu, uma vez você! Combinado! Mas se eu acertar eu continuo! Tá! Tá bom? Então, esse aqui como é facinho vai ser uma vez eu, uma vez você! Ok! Então tá! Errei! Agora você! Agora sou eu! Vai! Você aqui e aqui aonde? O venturinho em cima! Aqui? É! Tá bom! Ai errei! Errou! Agora eu! Errou! Errei também! Mas que coisa! Você só tá errando! Agora do lado! Do lado! Isso! Eu acertei! Eu acertei! Como a gente joga mal! Isso aqui é muito facinho! A gente ganhou! Congratulation! É! Muito fácil! Isso aqui a gente errou tudo! Pera aí! Vamos ver aqui! Pegar o nível 4! Tá bom? Tá bom! Não! Nível 3! Tá! Ou nível 4? 3! 3! Então é! Tá aqui nível 3! Então vamos lá! Olha bem! Olhei! Olhei! Olha! Ficou muito rápido! É rápido! É rápido né? Não dá nem pra ver direito! A segunda cartinha! Quem começa? Eu! Tá! Então eu tô começando! Aqui é o venturinho! Ai ai ai! Não é! E você? Onde que é? Aqui! Isso aí! Não! Aí! Você vai você! Joga aí! Aqui! Vai! E aqui! Errei! Agora minha vez! Puxa vida! Olha o repórter esquisito! O cara que tá com nariz de mosquito! Ih! Errou! Já apareceu ali de... Agora sou eu? Aqui! É o Juninho com o repórter esquisito! Ah! Agora vamos fazer o repórter esquisito! Pera aí! Aqui! Repórter esquisito e... Eee! Ah! Acertou! Muito bem! Que legal! Muito bom! Agora sim! Agora vamos ver aqui! Você continua! Ah! Eu continuo! Esse é o Dudu! Onde tá o Dudu? Agora minha vez! Eu vou acertar! Leandra Pascual! Leandra Pascual! Se acertou, continua! Ah é? Continua! Tá uma 1, né? Então o Juninho... Juninho, Juninho... Ih! Errei! Ih! Apareceu o Dudu! Deixa eu ver aqui! Agora minha vez! O Venturinho... Ih! Apareceu o Dudu! O Dudu! Agora vocês já sabem onde tá o Dudu! O Dudu! Aqui! Aqui! Uhul! Acertei! Isso! Acertei! Minha vez! Muito bom! Errei! Errou! Deixa eu ver como é que vai aqui agora! Ó o Juninho! Onde tá o Juninho? Não precisa ter atenção! Ah! Errou! Puxa vida! Leite Pink! Leite Pink! Ih! Errei! O Venturinho! Deixa eu ver! Ah! Uhul! Ui! Que legal! Acertei! Você continua! Continuo! Ih! Nem sei contar o placar! Ah! Errei! Aqui! E aqui! Uhul! Conto pra você! Acertei! Meu Deus do céu! Agora de novo! Último! É! Uhul! Congratulation! Eu acho que você ganhou esse desafio! Oba! Muito bom! Muito bom! Uau! Gostei demais do jogo! Bia! E você? Eu também! Amei! Eu também amei! Bom! Depois a gente volta com mais jogos! Tá bom? Isso aí pessoal! Porque a gente foi até o nível 3! Só tem o nível 4! Tem até o nível 10 do jogo da memória! Coloque nos comentários! Qual o nível que você jogou! É! E se você gostou! Se você acertou tudo! Se foi legal! Show! 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 Ah! Até o próximo! Ah! Tem que se inscrever no canal? Sim! Tem que dar like? Dar like nesse vídeo! E tem que comentar também? Também! É! Então tá bom! Valeu Bia! Valeu! Tchau! Você joga muito bem! Fui! Uhul! Já foi! Assista a outros episódios divertidos do Teatro Juicris e inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades!